e vamos ver como é fácil você comprar na loja você tá aqui na página principal você pode navegar pesquisando pelo nome do produto ou você pode vir aqui no menu escolher o que você quer a gente vai escolher para esse teste pulseiras você clica em pulseiras eu já deixei aberto aqui para facilitar para ser mais rápido ele vai mostrar todas as pulseiras e eu vou escolher essa pulseira do senhor do bom fim porque ela tem algumas variações de escolha então a gente clica aqui nela e ela vai para esta página de pulseira aqui ela tem a descrição do produto ela é disponível por encomenda e você tem que selecionar as cores não são todos os produtos que são assim a maioria não tem essa opção de escolha mas eu tô mostrando nessa justamente para ficar mais fácil aqui diz que o pedido mínimo são de três então você escolhe 33 cores clique em uma duas três pronto você já atendeu o requisito que é de três você seleciona como você conheceu a loja vou colocar aqui facebook e você clica em comprar quando você clica em comprar aparece essa mensagem dizendo que foi adicionada no seu carrinho se você quiser continuar comprando você você clica no menu e faz o mesmo processo para quantos produtos você quiser vou clicar aqui de novo em pulseiras e vou escolher uma pulseira que não tem variação vou escolher essa vai abrir a página da pulseira aqui só vai ter a opção de como você conheceu e você clica em comprar e aí o produto foi adicionado no seu carrinho tudo do carrinho fica aqui quando você coloca o mouse em cima ele aparece toda a descrição a gente vai clicar em ver carrinho para finalizar a compra pronto pronto ele já está mostrando você confere se as cores estão ok se o produto que você escolheu está ok aqui já aparece o preço e aparece o total só aparece essa parte aqui sem opção de pac frete porque você não digitou ainda seu endereço então você clica em finalizar a compra e aí vai ter o detalhe todos os detalhes aqui para para você poder comprar se você tiver um cupom desconto você vai clicar aqui colocar o cupom desconto se você já fez uma outra compra na magalinda você já sabe todo o processo você só vai clicar aqui para entrar então a gente vai digitar os dados o tipo de pessoa o cpf vocês podem colocar seu cpf sem problema nenhum olha tem um cadeadinho aqui dizendo que a página é segura então você coloca o cpf vou colocar um número fictício nem sei se vai aceitar coloquei um número fictício coloca a data de nascimento todos os campos que tivesse até asterisco quer dizer que ele é obrigatório sexo feminino país brasil cep 48287970 ele já vai puxar o endereço quando você coloca o cpf você coloca só o número caixa postal 132 bairro centro praia do forte estado da bahia coloca o telefone e coloca o e-mail e coloca o e-mail e eu vou colocar um e-mail fictício teste arroba magalinda.com.br se você quer entregar para um outro endereço que não é esse que você colocou você digita tudo aqui de novo senão você só desmarca para manter o endereço se você tiver alguma nota especial sobre sua compra você pode anotar aqui eu vou anotar este é um pedido de teste pronto já preencheu tudo aí quando você preenche ele já te dá as opções envelope carta registrada pac sedex ou quem mora perto de mim pode retirar no local vamos manter essa opção de envelope então ele ele ficou 24 mais 19 deu 43 mais 11 25 do do frete 54 25 você pode escolher depósito transferência doc ou ted ou você pode escolher paypal vamos escolher aqui depósito e vamos clicar em finalizar compra aqui disse que o cpf é inválido eu preciso colocar um cpf válido aqui para finalizar finalizar compra pronto você já já fez a sua compra e você vai receber uma cópia no seu e-mail aqui eu recebi o e-mail dizendo que foi feito novo pedido eu recebo esse pedido e você também recebe um igualzinho a esse então é super simples mas se você tem dificuldade em comprar fica meio receosa e não sabe como fazer aqui embaixo vai ter esse formulário onde você pode preencher todos os seus dados se o frete for acima de 10 reais eu vou entrar em contato para informar o frete você coloca todos os seus dados produtos que você quer seu e-mail seu telefone tudo direitinho opção de pagamento que a gente faz a compra na loja por você e manda tudo para o seu e-mail pronto boas compras naveguem pela loja e um beijinho